Fala galera, terminando mais uma obra aqui, usando também os produtos da Sants mais uma vez, a máquina de solda aqui compacto, 120A, bacaninha, derrete tudo, a máscara de solda com escurecimento automático também da Sants, sempre em parceria com o Leuartes. E finalizando aqui, a Kombi, que na verdade não é só uma Kombi, olha só o detalhe, é uma churrasqueira, abafa, olha que coisa linda, foi lançado o desafio aí, eu aceitei e está pronto, olha só o movimento das rodas aí, olha que show, 52 centímetros de comprimento por 25 de largura, olha aí, bacana hein, parceria com o Sants Soldas, está finalizado aí, show de bola, valeu galera, senta o dedo e compartilha aí, obrigado.